O que eu tinha que ser? 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 Quantas vezes que eu tive que fazer nada? O que eu tinha que ser? Quem lavou a luta inteira da manhã foi eu, que eu acusou o seu caralho. Pode acusar, pode acusar, se você não conseguir aprovar, vai a ser por você, sim. Como vocês falam? O Brasil não está vendo. O que eu encarava? Você viu? Aprova-se o seu caralho. O que a pessoa falou para mim? Eu preciso te agradecer por ser mínimo para ter uma casa? Eu preciso te agradecer por ser mínimo para ter uma casa? Eu preciso te agradecer por ter uma casa. O seu grupo é doendo. Eu coloco o doendo. Aprova. 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 Isso é mesmo. Isso é 24 horas gravado. Aprova. Aprova.